Novembro será um mês em que seremos mais otimistas, teremos energias dando uns empurrões aí pra que a gente possa correr atrás daquilo que a gente acredita, mas, obviamente, né, não adianta só depender das energias dos astros, você precisa fazer a sua parte. Hoje iremos falar sobre a primeira quinzena de novembro e no dia 14 de novembro eu vou liberar a segunda parte desse vídeo com as previsões do dia 15 ao dia 30, então fique atento aqui no canal, ative as notificações, me siga lá no Instagram que eu tô sempre postando as novidades e trocando uma ideia lá com vocês. Dia 1º de novembro já abrimos com uma energia maravilhosa da lua nova em escorpião. Fazia um tempo, assim, que não tínhamos uma lua nova que tivesse uma energia tão fluente. Aí você vira pra mim e fala assim, mas como assim? Toda lua nova não é momento bom pra planejar, pra plantar, pra manifestar tudo aquilo que você quer que aconteça? Não necessariamente. Um dos grandes erros é achar que todas as luas novas são benéficas, que sempre vão trazer uma energia boa pra você fazer seus rituais, suas intenções, sabe por quê? Tudo depende do resto que estiver acontecendo com os outros astros. Então, nós somos conectados com tudo que existe, assim como tudo que existe está entrelaçado, ou seja, nem toda lua nova é boa pra você plantar, pra você manifestar, se tiver muitos aspectos desafiadores no céu. Então, muito cuidado aí com os conteúdos que vocês sempre veem por aí. É um ranço muito grande meu, porque as pessoas sempre simplificam muito a questão da lua, a questão das energias, da manifestação, como se fosse, assim, tudo muito lindo, gratiluz, purpurinado, e como se tivesse um padrão repetitivo todas as vezes, tem lua nova é maravilhoso, tem lua cheia é maravilhoso. Não, gente, tudo depende com o que está acontecendo também com os outros astros, então é uma coisa muito mais profunda do que geralmente é informado aí por aí. Na antiguidade, saber o movimento dos astros era, tipo, essencial, matéria básica pra quem quiser estudar os assuntos da espiritualidade, do cultismo, dos mistérios da vida. Hoje em dia, obviamente, temos acesso a mil outras informações o tempo todo, de maneira muito mais aberta, então muitas vezes você vai se deparar com informações tudo pela metade, porque são aqueles posts bem fast food falando que toda lua nova é lindo para plantar e criar a sua realidade, comente, eu manifesto para acontecer. Não, gente, vamos acordar que as coisas são muito mais complexas, né? Sinto lhe dizer, eu sei que as pessoas gostam das coisas simples, das coisas que são mais, assim, mastigadas, né? Mas não é bem por aí. Isso não sou eu, uma pesquisadora chata, nerd, que está falando. São os egípcios, os gregos, as antigas civilizações. Então, voltem lá no tempo, via registros akáshicos, e vão reclamar com eles, certo? Eu só sou uma mensageira avant-garde, tentando traduzir a complexidade da espiritualidade, do ocultismo. Então, não se contentem com poucas informações, não se contentem com postos vazios. Essa lua nova em escorpião do dia 1 de novembro, finalmente, é livre de qualquer aspecto desafiador dos outros astros, diferente das outras luas, que não estavam nada favoráveis. Então, é um momento que você pode realmente intencionar, plantar e ver resultados lá na frente, porque a energia agora está favorável. Então, usem essa energia para desejar uma transição de vida para vocês. Planeje o futuro, abrace, saiba identificar as novas oportunidades. A lua nova em escorpião nos permite nos reinventar. É como se fôssemos libertos daquilo que não flui na nossa vida. Obviamente, estamos caminhando aí nesta direção. Escorpião, além de ser um signo ligado diretamente com a espiritualidade, tem uma característica muito forte relacionada à cura. Então, se você precisa de uma cura física, espiritual, mental, aproveite para intencionar, nem que seja em meditação, nem que seja escrever uma carta para si mesmo, com as suas intenções, com os seus desejos. Às vezes, a gente acha que precisa de um ritual muito grande, de conexões muito profundas. Tudo aquilo que é verdadeiro, numa oração, numa meditação, numa intenção, é suficiente para que vocês consigam manifestar tudo aquilo que vocês querem. Muitas vezes até ficamos tontos na internet. Tem tanto ritual, tantas práticas, tantas coisas, tantas linhas de pensamento. Esquecemos que todos nós já nascemos com essa conexão direta com o divino. Então, independente de religião, de crença, de prática espiritual, o mais importante é que todas essas práticas, no final, só irão funcionar se você se conectar com essa nova vida que você quer para você e você respirar, acordar e tentar viver o máximo possível dentro das suas possibilidades, o mais próximo daquilo que você quer. Então, sempre que você tiver que tomar uma decisão, principalmente nesse período em que vivemos de decisões, de movimentações, se pergunte o que eu quero espiritualmente essa atitude alinhada com a pessoa que eu quero me tornar porque não adianta sonhar com uma vida melhor e viver da mesma forma que você vive sem alterar absolutamente nada para que você possa transmutar essa realidade. Não adianta só fazer a transmutação com os elementos da Terra, com meditações. Você também tem que tomar ações práticas. Você tem que fazer sempre o seu 50%, que é da sua responsabilidade. Dia 2 de novembro, Mercúrio e Escorpião entram em Trígono com Marte em Câncer. Esse aspecto corta a conversa afiada, vai direto ao ponto, as questões. Então, tudo que você for fazer nessa semana, você precisa ser direto ao ponto. Então, sem muitos rodeios, você vai perceber que as pessoas estarão assim mais curtas, grossas, mas pra que ficar enrolando, né? Então, não sei você, mas eu já cansei muito desses joguinhos da vida, de ficar pisando em ovos por aí. Eu não sei, gente. Não gostei, não vou. Sabe qual é um dos grandes problemas? É que nós estamos sempre traindo a nossa essência. Então, sempre tem aquele evento, aquela situação que você vai lá, faz, participa. Você fica, ah, é porque tem que fazer, é o social, não sei o quê. Gente, não tem que fazer coisa nenhuma. Seu espírito já tá gritando naquele momento. Quando você vai na casa de não sei quem, porque tem que ser, não sei o que, não tem que nada, gente. Aí depois não sabe porque tá cheio de dores, porque as coisas estão incomodando. Então, cuidado pra você perceber, será que eu tô criando as metas conforme as pessoas criaram pra você, aquilo que elas esperam de você ou aquilo que realmente você sente. Ah, eu não consigo fazer porque eu tenho que, enfim, agradar os outros. Pensa se isso não é uma das coisas que acontece com você no seu subconsciente. Então, pense nisso. E, obviamente, como tudo na vida, temos que ter flexibilidade. Claro, vamos supor, você tá na casa de alguém, no ambiente de alguém, você já se colocou naquela situação. Então, você vai ter que ser flexível e seguir as regras da pessoa. Eu não vou ser um narcisista louco. Mas se você nem quer ser flexível, você nem quer passar por isso, nem vai. Melhor você inventar desculpas para as pessoas falando Ai, tô cansada, tô culpada, do que depois ter que lidar com o seu espírito emburrado. Nesse mesmo dia 2 de novembro, Mercúrio em Escorpião faz um cestil com Plutão em Capricórnio. Restam algumas semanas de 2024, mas você ainda pode alcançar aí um grande objetivo seu. Graças a esse aspecto específico, porque é uma energia de movimento de ação. Então, lembre lá no começo de outubro, quando Plutão voltou no movimento direto e eu falei assim Vocês querem mudança? Agora tomem mudança. Pois bem, as coisas desde lá já começaram a acelerar. Então, é normal ter essa sensação de tipo Nossa, como o tempo tá passando rápido. Mas e aí, o que você vai fazer com essa aceleração do momento? Então, se organize, se prepare, se jogue, encerre, inicie. O que não pode é ficar parado. E nesse dia tão intenso, dia 2 de novembro vai ser eterno, gente. Temos outros aspectos acontecendo, também teremos Mercúrio em Sagitário. A verdade é que a honestidade será o foco, não só agora, mas do restante do ano. Então, muito importante você realmente dizer o que pensa. E não só isso, gente. Bancar aquilo que vocês propõem. Esse é um ótimo momento pra você planejar viagens, voltar a estudar, se alinhar com as suas filosofias de vida. Então, se você tava meio assim, perdido, meio desviando do caminho, é um momento bom pra você voltar a se centrar. E quando eu digo perdido, gente, também pensa assim. Quais são as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas que você se conecta? As pessoas que você conversa? Tem algo a te acrescentar? Ou será que você está servindo somente como um apoio pra elas projetarem as sombras, as invejas, as crises, os dramas? Então, você precisa se conectar com pessoas que você admira. Não só pessoas que querem seus conselhos, seus conhecimentos, que tá sempre te sugando. Então, pensa aí, com quem você se conecta? Dia 3 de novembro teremos Marte em Câncer, em oposição a Plutão em Capricórnio. Esses dias são momentos que estamos um pouco com dificuldade pra chegar a um acordo sobre alguma coisa. Porque todo mundo quer iniciar batalhas com você. Então, obviamente, todos estão achando que estão certos, né? Então, essa energia aí, passiva, agressiva, é melhor evitar conflitos o quanto puder. Obviamente, existem momentos que você deve se impor, ou momentos que você deve se fazer também de louco. Como funciona? A pessoa é assim, tá sem noção, tá falando meio absurdo pra você. E ao invés de você entrar na energia da insanidade dela, aquela frequência baixa que ela se encontra, Você simplesmente some, finge que não entendeu, não responde, nossa, tô ocupada, não entra nessa vibração. Gente, eu demorei uns 30 anos pra entender que existem batalhas que você já perde só de entrar. Não porque você não tem razão, não porque você não tem forças, mas é porque é tão bizarro, é tão vazio, é tão inútil, que a verdade aparece por si, sem você mexer absolutamente nenhum fio de cabelo. No dia 3 de novembro teremos Vênus em Sagitário, fazendo uma oposição de Júpiter em Gêmeos. Então, embora aí seja um ótimo momento pra relaxar, pra se divertir antes da temporada aí de festas, não é o melhor momento pra realizar coisas muito importantes, decisões muito grandes, justamente por conta desse outro aspecto tenso que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, tenha cuidado, porque pode ser uma grande cilada. Existe tempo pra tudo, tempo pra ser feliz, tempo pra agir, tempo pra amar. Ah, essa semana, se eu fosse você, ficaria bem de boas tomando um chá, lendo um livro, esperando aí os humanos ao seu redor com a maior distância possível, porque a energia vai estar um pouco caótica. Nossa, mas você tá promovendo ser antissocial? Isso é prejudicial? Blá, blá, blá. Gente, entende uma coisa, nem todos os momentos são momentos padrões de alegria, de estar tudo bem, sempre grátiluz, faz parte do processo do ser humano. Experienciar uma vida terrestre, muitas vezes tem muitas sombras, então saiba o momento de respirar, de descansar, esquecer tudo aquilo que te falaram que é o certo de você viver. Então, sinta, siga a sua verdade, e se a sua verdade grita por autoconhecimento, autocuidado, deixem os outros viverem de aparências, de momentos vazios. Não julgue os outros, cuide da sua mente, do seu espírito. E você achou que dia 3 de novembro estava assim tenso e acabou? Não, eu tô falando, gente, é um tipo do dia que é melhor você ficar na sua, que vai ter um pandemônio lá fora que vocês não vão nem acreditar. Então, dia 3 de novembro, e ao redor desses dias também teremos Marte ingressando pra Leão, então passaremos o resto do ano. E parte do próximo ano com o planeta da força da ação em Leão. Então vai ter disputa aí pra saber quem é o rei da selva o tempo todo. Esse trânsito geralmente traz intensidades e muitos dramas. Gente, fuja dos dramas. Dia 4 de novembro, Sol em Escorpião faz um trígono com Saturno em Peixes. É um aspecto poderoso que oferece uma combinação de intensidade emocional e disciplina. E aí tem a força transformadora de Escorpião. E a natureza espiritual e fluída de Peixes. Então esse é um momento pra você realizar objetivos de longo prazo com um toque aí mais profundo, mais determinado, como se você tivesse um impulso, sim, do seu espírito. Então as energias desse aspecto sugerem que você pode enfrentar obstáculos com mais facilidade, movendo as montanhas com persistência, com paciência, com inteligência. Então Saturno traz estrutura, responsabilidade enquanto o Sol ilumina as áreas em que você precisa dessas mudanças significativas, duradouras. Então é ótimo pra ir planejando o que você quer a longo prazo. Também é um bom momento pra vocês manifestarem as coisas que vocês querem. Porque Saturno em Peixes sempre vai oferecer uma conexão direta com a intuição, com a sua sabedoria ancestral. Então se você estiver disposto aí a colocar o trabalho necessário, milagres podem manifestar tudo o que você precisa fazer. Alinhar as suas intenções com as ações práticas. E claro, ter fé. Ter fé é acreditar, assim, friamente que as coisas vão acontecer. Ter fé não é, ai, eu acredito. Não, ter fé é sentir de corpo, alma e espírito que as coisas vão funcionar. Dia 11 de novembro, Vênus entra em Capricórnio. Então quando Vênus, o planeta do amor, dos relacionamentos, entra no pragmático Capricórnio. Nossas atitudes em relação ao amor, a estética, se tornam, assim, mais sérias, mais orientadas com o pé no chão aí na realidade. Então esse é um período em que os relacionamentos não são vistos aí como fontes só de prazer, de amor, mas como compromissos que devem ser construídos com bases na responsabilidade, na lealdade, na estabilidade. Então em vez de paixões avassaladoras, é um momento que buscamos aí conexões profundas, que tem um futuro, que contribuam para o nosso crescimento pessoal a longo prazo. Então Vênus em Capricórnio também nos incentiva a reavaliar nossas finanças, os nossos relacionamentos, os negócios, promovendo um enfoque aí mais prático. As energias desse trânsito favorecem a construção de bases sólidas na nossa vida. Então pode ser parcerias no geral, então pode ser pessoais, profissionais, amizades, amorosas. É um momento de firmar aí compromissos mais duradouros, eliminar também aquelas pessoas que não agregam valor real, né? Já estávamos falando isso há alguns meses que as máscaras vão caindo, vão se dissolvendo, mas relacionamentos que passam pelo teste de Vênus em Capricórnio tendem a ser duradouros e fortalecidos aí pela maturidade, pela conexão real. Dia 12 de novembro, Mercúrio em Sagitário faz uma quadratura com Saturno em Peixes. Desafios na nossa comunicação, nos nossos processos mentais. Mercúrio em Sagitário é rápido, é otimista, é expansivo, busca sempre a verdade. Enquanto Saturno em Peixes impõe limites, uma necessidade de estrutura aí no campo fluido, emocional. Então esse choque aí de energias podem resultar em mal entendidos, confusão. Enfim, dificuldades pra expressar as suas ideias de maneira clara. Você não vai entender as pessoas, as pessoas não vão te entender. É um momento aí essencial de evitar impulsos pras conversas, principalmente se for um tópico muito importante, tentar entender, insistir, persistir, conversar de novo. Esteja preparado porque as suas ideias serão desafiadas. Essa semana é uma amostra grátis do Mercúrio Retrógrado que está por vir logo mesmo. Fiquem atentos aos sinais porque as coisas que acontecerem agora, provavelmente, vão continuar a acontecer na época do Mercúrio Retrógrado que vamos falar em breve. Dia 12 de novembro, Saturno fica direto, finalmente, em Peixes. Nós vamos sentir um retorno, assim, à realidade. Após um período de reavaliação, de introspecção, desde que Saturno entrou em movimento retrógrado, fomos convidados a refletir sobre as nossas estruturas. Aquilo que a gente achava que era seguro, talvez não fosse tão seguro assim. A gente mudou um pouco de rota, né? Isso também tem a ver com estruturas psicológicas, estruturas emocionais. Então, esse é um momento para consolidar as bases que você construiu internamente, externamente, começar a mudar aí uma realidade mais sólida e estável para 2025. As águas de peixes nos lembram que, embora Saturno seja um planeta de limites, esses limites devem ser aplicados com sensibilidade, compreensão emocional. Então, às vezes, a gente quer dar um chega pra lá em alguém. A gente dá um chega pra lá em alguém, mas assim, com um toque sutil, sabe? Então, agora é hora de usar o que você aprendeu aí para definir melhor suas metas, construir limites saudáveis, construir algo que resista ao teste do tempo. Então, seja no campo espiritual, na realidade, material. Pense sempre nisso. O que vai permanecer a longo prazo? Então, é isso por enquanto. Se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo se você achou que foi útil para a sua jornada. Compartilhe aí com seus amigos, bruxos, esotéricos, místicos e fiquem ligados no canal. E nas novidades que eu posto lá no Instagram, em breve, irei postar a segunda parte deste vídeo com as previsões do dia 15 ao dia 30, que terá nada mais, nada menos do que Mercúrio retrógrado na segunda parte de novembro. Enfim, oramos até breve.